Uma manifestação pacífica dos índios a dois quilômetros do aeroporto de Brasília acabou em confronto com a polícia após um petista tentar atropelar os indígenas com o seu veículo. Corre, corre! Uma loucura! A polícia começa a jogar gás lacrimogênio aqui depois que o motorista desse carro enfrentou os manifestantes. Várias granadas de efeito moral foram lanciadas agora em direção aos índios. Crianças aqui com as senhoras podem ter sido atingidas. A polícia está confrontando agora os índios. A revolta toma conta dos manifestantes. O clima fica tenso aqui no acesso principal ao aeroporto de Brasília. Os manifestantes sentaram no chão durante o ataque da polícia. Se o cara passou por cima das pessoas, por isso eu fui lá para defender o cidadão que estava lá. Nós vamos sair daqui com toda a dignidade, com a cabeça erguida, porque nós somos povo de bem.